Música Salve galera, Eric Medium aqui falando Galera, to falando meio baixo aqui hoje Em questão porque, já to aqui na lenda do Bunny Man Gente, o lugar é muito sinistro aqui Não da pra ficar muito falando com vocês Eu vou botar cano, vou me equipar Porque o objetivo aqui hoje é mostrar a verdadeira face dele Então, ao máximo que eu vou conseguir Não sei o que vai acontecer Os meninos vão ver, cada um tá na sua lenda aí pra fazer E... E bora gente, bora pra uma caçada Porque o negócio aqui tá foda Salve galera Durmeu, to falando meio baixo aqui gente Galera, eu nunca vim aqui nessa lenda E hoje, a gente acabando vindo Então, sem não falar muito Você já sabe galera, porque o bagulho tá sinistro aqui E olha Gente, os moleque Aí tem aquela placa ali de entrada Eu nunca vim nessa lenda Então... Os moleque aí tinham me avisado da placa E... Tô falando meio baixo também galera Porque... Não sei se sabe, não é muito a minha área Porque aqui, mano, é uma pessoa vestida de coelho E não é muito a minha área, né Eu mexo mais com espírito Mas o objetivo é tirar a máscara do coelho Vamos nessa, então 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 Acabou de dar uma risada aqui gente. Acabei de escutar uma risada. Ah, o negócio tá feio gente, acho que tá dando outra risada. Gente, a gente tá vindo essa risada gente. Deu outra. Deu outra risada gente. Tá vindo de lá ó. Bora. Tem alguém aí? Tem alguém aí. Tem alguém aí. Tem alguém aí. Tem, tem. Tá. Tem... Tem... Gente, pra onde é que ele foi, gente? Vocês estão escutando esses barulhos, gente? Gente, ele tá brincando comigo, galera. Ele tá brincando, ele tá brincando comigo. Pior que eu não posso ficar só de olho ali. Ficar de olho. Gente, tá muito denso aqui, gente. Não é só isso. Não é só. Gente, tá brincando. 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 A CIDADE NO BRASIL Ai, minha cabeça! Vamos, aparece! Nossa, cara! Minha cabeça, gente! Cadê você? Vamos, aparece! Nossa! Ai, tô doendo! Vamos, aparece! E a nossa! Ai, gente! Vamos, tá? Estou meio esperto com ele, estou meio esperto porque eu não sei quem que é. Calma, eu não venho aqui para machucar você, nem você para machucar mim. Eu só quero uma coisa sua, arrancar sua máscara. Que esse é o objetivo que o Ney fez. Um dos objetivos era arrancar sua máscara. Quero falar com você. Não vai ser por bem, então vai ser por mal. Não vai ser por aqui. Não vai ser por aqui. Então vai ser por aqui. O que é isso? 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 O que é isso?